Agora, infelizmente, a gente tem notícias tristes do setor policial, porque um carro capotou na MS240 com quatro pessoas que sofreram ferimentos leves. A gente chama atenção para os cuidados no trânsito, principalmente nesse período do ano, onde aumenta o fluxo, já que muita gente começa a aproveitar as férias. O Jean Martins tem a informação. Olá, Israel. Olá a todos. Um carro com quatro pessoas capotou na tarde de ontem na MS240, sentido Paranaíba Inocência. Saiu para as margens da rodovia e só parou na cerca de uma propriedade rural. O acidente aconteceu por volta das 16 horas de ontem, a 30 quilômetros de Paranaíba, e deixaram as vítimas inicialmente apenas com escoriações. Conforme o Corpo de Bombeiros, estavam no veículo o condutor, um homem de 56 anos, a sua esposa, mulher de 55 anos, e netos, um menino de 4 anos e irmã de 8 anos. Segundo o condutor, ao interagir com um dos netos, acabou tirando a atenção da pista, causando a perca do controle de direção do veículo, vindo a capotar. A mulher e as crianças foram encaminhadas para o pronto-socorro da Santa Casa para atendimento especializado. O condutor, o sargento da reserva da Polícia Militar, acabou ficando no local do acidente. O veículo é um Ford Fiesta de cor prata, que ficou totalmente danificado no acidente. De Paranaíba, Jean Martins.